Não para não querida, tá maravilhoso É desse jeito que os cria gosta Continua jogando pro TH no primeiro gordão do PC O timão e puma da putaria né Deixa eu mostrar pra você como é que se embrasa com o fuzil na mão Deixa eu mostrar pra você como é que se embrasa com a Glock na mão Isso é aporte de bandido Não é de iSoft não, essa porra é pra trocar tiro Não é pra clipe não, as piranhas sabem meu vulgo Mas chama eu de mozão, baile lotado, tá o mundo Elas querem balão, baile lotado, é a Vucu Vucu Tchera Cavano, ela terminou com o Playboy Best Vem pro baile toda, ser te vestido de Maria Gueixa Sarra nela, que ela deixa, ela terminou com o Playboy Best Vem pro baile toda, ser te vestido de Maria Gueixa Sarra nela, que ela deixa, sarra nela, sarra nela Sarra nessa safadinha, então sarra nela Sarra nela, sarra nessa safadinha Essa tá facinho pra comer de manhãzinha Essa tá facinho pra comer de manhãzinha Querida, tu já tomou todas as vacinas Querida, depois do baile tem piscina Vai se acostumando com toda essa mordomia Vai se acostumando com o gordão é putaria Deixa eu mostrar pra você como é que se embrasa com o fuzil na mão Deixa eu mostrar pra você como é que se embrasa com a Glock na mão Isso é aporte de bandido Não é de iSoft não, essa porra é pra trocar tiro Não é pra clipe não, as piranha sabem meu vulgo Mas chama eu de mozão, baile lotado, tá o mundo Elas querem balão, baile lotado, é a Vucu Vucu Xerê Cavano, ela terminou com o playboy besta Vem pro baile toda, ser diviste de Maria Gueixa Sarra nela, que ela deixa Ela terminou com o playboy besta Vem pro baile toda, ser diviste de Maria Gueixa Sarra nela, que ela deixa Sarra nela, sarra nela Sarra nessa safadinha Então sarra nela, sarra nela Sarra nessa safadinha Essa tá facinho pra comer de manhãzinha Essa tá facinho pra comer de manhãzinha Querida, tu já tomou todas as vacinas Querida, depois do baile tem piscina Vai se acostumando com toda essa mundomia Vai se acostumando com o gordão é putaria O Timão jogando pro TH no primeiro cordão do PC O Timão empuma na putaria, né? Eu tu falo a mão, eu tu falo a mão, né amor? O Timão é uma história de música na internet, né?